Então, eu acho que o Dória vai ser um problema pra gente, ele já deu declarações aí, dizendo a que veio, né, a gente já esperava, né, e eu acho que os vereadores, no caso a Sâmia, os vereadores de esquerda, os vereadores progressistas, né, vão ter bastante trabalho nessa administração, porque não vai, não vai, porque eu acho, né, eu não sou política, mas eu imagino que não vai trabalhar junto com a administração da Prefeitura, então, vai começar remando contra a maré, então, o dom, é, tem que ter a pedra no papo dele, como a Sâmia, isso. Além do Dória, tem todo o conservadorismo que tá lá na Câmara Municipal agora, tem muito mais gente do, muito mais candidatos, vereadores do PSC, do PT, do PMDB, PT e PSOL, poxa, minoria lá dentro, são 13 cadeiras só ficaram. Foi, né, conservadora, e machista, né, conservadora, e a gente esperava que tivesse essa renovação agora, porque todo mundo tava levantando a bandeira de que quer mudança. Quer mudança, mas votaram nos mesmos. Não, não, mas eles reelegeram 33 vereadores, poucos mesmos. Mas você sabe que pra candidatos independentes, candidatos novos, como era o meu caso, é muito mais difícil você conseguir se eleger, porque, por exemplo, eu não apareci em nenhum momento no ATV, as pessoas não ouviram minha voz no rádio em nenhum segundo, quase não tive dinheiro pra fazer campanha, porque a maioria dessas pessoas tem encaixador, eles tem financiamento de empresa que finge que não tem de ninguém, fazem mega coligações pra aparecer o tempo todo na ATV, a gente é só com esforço militante, então é muito mais difícil pra quem é, tem uma proposta diferente, que debate política, que constrói movimento, conseguir ser eleito. E o Dória, eu acho que ele surfou um pouco nessa onda que a gente tava conversando da antipolítica, né? Por isso que ele foi eleito, ele afirmava, eu não sou político, eu sou gestor, eu não sou político, eu sou administrador, e muita gente depositou um voto de confiança, que queria, não quer um político, quer um gestor. Mas aí você elege um pupilo do alto, mas ele... Quando o Dória disse, quando veio a candidatura do Dória, eu ouvia muita gente falando que votaria nele porque ele é rico já, então ele não ia roubar. É um pensamento muito simplista das pessoas. E outra, é só olhar pra Brasília, é só olhar pro Congresso, é só olhar a sonegação enorme de imposto. Poxa, a dívida que o Temer quer perdoar agora são 4 mil e poucas pessoas devendo 900 e tantos bilhões. É um terço do PIB do Brasil, é muita grana. E fala que empresário não rouba, poxa. Pois é.